Música Aí, só quem veio de lá pra saber o que é representar, certo? Colocar o coração na frente e ir em busca de um sonho Tá me entendendo, irmão? Por um, por todos e por nós Família, tropa, mais do que um time Zica da taça e a taça é o que define a sintonia nossa Potente, sublime, quente, maloca, é classe tipo um Dorival Caíme Meu crime aqui na guerra é a gana dos campos de terra Triblo me mira e me erra, João Vou por rifais da minha coleção Um, dois, três, quantos tem? Tanto faz Vem, traz, manda mais, vence nós e foca a paz O filho teu, não foge a luta não A hora é essa, vai com o coração Força, força e fé Quem é quem vier Ae, são duzentos milhões de corações ou mais Batendo junto nesse momento Certo, chato? É nosso momento Tem muita fé Aoe, são duzentos milhões de corações ou mais Ae, são bárgai! Quatro, 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 o programs